Hoje o número de celulares no país já é maior do que o de habitantes. E os chamados smartphones ou telefones inteligentes são usados para muito mais coisas do que apenas telefonar. Com ferramentas como os aplicativos, é possível cuidar da saúde, chamar um táxi e até mesmo contar calorias. Uma lei que vale até 2018 incentiva a criação de aplicativos nacionais. 340 já foram aprovados pelo Ministério das Comunicações. E a ideia é ampliar ainda mais esse mercado brasileiro. O Diego é publicitário, mora em Brasília, mas está sempre viajando para São Paulo. Na capital paulista não tem carro, por isso está acostumado a usar o táxi. Na hora de chamar um, ele até usa o celular, mas não é para ligar. Com apenas alguns toques na tela, contrata o serviço e sabe exatamente o tempo que vai demorar até o taxista chegar até ele. Ele acha o táxi mais próximo e o primeiro taxista que aceitar o pedido da corrida já fecha a corrida e vem até o lugar que você está. Em poucos minutos você consegue pegar o táxi. Para Diego, outra vantagem do aplicativo é que ele é nacional e todo em português. Facilita. Acho que até foi um dos grandes motivos para ele ter se difundido bastante no Brasil. E não é só o cliente que se beneficia. Cada vez mais taxistas estão aderindo a esses tipos de aplicativos. É o caso do Gilberto. Todas as pessoas são cadastradas, né? Tanto o motorista como o passageiro. Então, para os dois fica bom, porque ele sabe quem está buscando ele e a gente sabe quem está levando. Então, para a gente, a segurança é total. Maravilhoso. E a tendência é que o número de aplicativos nacionais continue crescendo. Uma lei conhecida como Lei do Bem, que vale até 2018, garante benefícios fiscais aos fabricantes de smartphones, desde que eles disponibilizem em seus produtos pelo menos 50 programas desenvolvidos no país. A nossa expectativa é que esse pequeno desenvolvedor que começou aqui dentro do nosso programa, ele consiga alçar voos mais altos. Os grandes aplicativos hoje que você tem no mercado, com dezenas de milhares de downloads, em algum momento ele desenvolveu um aplicativo que fazia som de animais. E ele foi adquirindo sua notoriedade, adquirindo experiência e chegou a fazer um aplicativo que foi comprado por uma grande corporação internacional e hoje está em tudo quanto é telefone no mundo. Um dos pontos mais difíceis é você obter a publicidade do seu aplicativo. Então, quando se tem já uma reserva, um por lei, um espaço que você, com certeza, o seu aplicativo vai estar lá disponível nas lojas virtuais. Então, isso é um incentivo para você desenvolver o aplicativo e é um incentivo para que seu aplicativo chegue e concorra de igual para igual com os externos, os internacionais. Então, vamos lá.